E aí trazendo um esclarecimento aqui para todos, foi visto umas luzes em alguns estados tipo Maranhão e Piauí Só que nenhum site especializado traz uma informação adequada para a população, para ninguém A gente entra nas páginas de Youtube de tudo quanto é lugar e ninguém informa o negócio certo Trazendo aqui a informação certa para vocês, que foi visto no céu várias luzes enfileiradas No total são 60 luzes enfileiradas, SpaceX lançando 60 satélites Starlink de pesquisa É um satélite que está interagindo para poder fazer um tipo um cordão umbilical sobre a terra toda A SpaceX tem trabalhado e é uma empresa norte-americana de um bilionário que existe Que ele tem lançado diversos satélites, então a informação certa para todos que estão entregados Com esse fenômeno que aconteceu agora dia 14, por volta de 19 horas SpaceX lançando 60 satélites Starlink A informação certa para vocês A gente não acha um site, uma página no Brasil que informe a informação certa Fica lá o pessoal falando com delírios, com um monte de outras coisas A palavra certa, 60 satélites da SpaceX chamado Starlink Aqui Portanto, já está aqui Obrigado.